Essa é sucesso, tempo que serve ali né menino Som da P.K. da Matelzinha Fora DJ Gabriel Alves, o DJ das comitivas Alô de Baiano, me importou papai Salveiro Neto Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Espira se você não tem dó de mim Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Ei! 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 Ei Se você não tem dó de mim Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venham logo, se não de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venham logo, se não de saudade eu vou morrer A sobra já já do sax Alô, beleza de imposto nos Estados Unidos Curtindo seu verdade A sobra já já do saxo A sobra já já do saxo A sobra já do saxo